Os jardins verticais são muito mais do que tendência, eles são uma necessidade, né? Por serem capazes de melhorar o ambiente, torná-los mais bonitos e também agradáveis. Os jardins verticais são únicos e personalizados, sob medida para cada espaço e ambiente pode ser um espaço pequeno. Na Uana Guerra conversou com a paisagista Aline Gratieri, que tem dicas aí de manutenção, irrigação, iluminação, enfim. Vamos ver e tirar todas essas dúvidas. Hoje é dia de falar sobre essa lindeza aqui no Taraba Cidade, a parede verde ou o jardim vertical como é conhecido. E quem conversa comigo é ela, a Aline, que é paisagista. Bom dia, Aline! Bom dia, tudo bem? Tudo certo. Realmente, um charme é ter um verde assim na parede vertical ou na parede verde, como também é chamada. Sim. O jardim vertical, ele veio agregar muito ao paisagismo porque em algumas situações que você não dispõe de muito espaço e ao mesmo tempo você quer trazer o verde para dentro da tua casa, da tua empresa, ele tem uma facilidade enorme porque você pega uma parede, né? Você pode simplesmente, tem várias estruturas que você pode estar colocando nessa parede para estar transformando depois num jardim. Então, isso facilita muito porque em algumas situações onde você tem muito espaço, você pode estar colocando as plantas direto na terra, pode estar colocando em vasos. E em algumas situações, não. Então, você tem aquele espaço disponível e o verde faz toda a diferença, né, Nauana? Dá um charme. Dá um charme. Ele sofistica, deixa o teu ambiente sofisticado, ele deixa aconchegante e harmonioso. Ele traz vida. Então, depois a gente vai estar mostrando as fotos. Eu tenho vários antes e depois. Só a parede com o módulo instalado e depois com o jardim. Então, a mudança, a transformação, ela é muito grande. Sem contar que você consegue colocar uma irrigação automatizada. Aí você coloca, eu sempre digo que o grande sucesso do jardim vertical é ele ser irrigado. É você ter uma irrigação nele. Porque senão, na correria do dia a dia, acaba passando batido. Então, e cada caso é um caso, como a gente sempre fala. Sim. Então, assim, dependendo da situação em que esse jardim for instalado, se for um ambiente interno. Nós temos muitos jardins em ambiente interno, com bastante luminosidade, claro, que todas as plantas precisam. Mas, conforme a insolação que vai pegar nesse jardim, vai ser o tipo de planta que você vai utilizar e a forma como você vai ter que regar ele também. Então, quanto mais sol pegar nesse vertical, a irrigação vai ter que trabalhar todo dia, né? Não pode deixar faltar água para que o jardim, para que as plantas estejam sempre bonitas. Tem algumas situações que o pessoal coloca próximo da piscina, onde fica... Para aproveitamento de espaço, né, Ana? Hoje em dia, todo mundo tenta otimizar e aproveitar o máximo os espaços. Então, coloca uma piscina, faz um deck, às vezes faz um pergolado e acaba sobrando aquela parede atrás da piscina, no muro, que tem ali 60 centímetros entre o muro e a borda da piscina. Com 60 centímetros, né, o que você vai... Sim. Você não consegue pôr muita coisa de planta, mas você consegue pôr um belo jardim vertical. Então, isso facilita muito e agrega muito no paisagismo. Aqui você separou, então, aí alguns módulos. Antes da gente falar de quais são as plantas que podem ir para o jardim vertical, vamos explicar um pouquinho como que funciona, então, a montagem. É, tem diversas opções. Então, assim, esse daqui, esses tijolos, é da estrutura desse que nós temos na loja montado, que são tijolos, que eles são assentados na parede com argamassa C5, tá? E aí, tem tamanhos diferentes. Esse é uma peça inteira, essa aqui é uma meia peça, e esse módulo aqui, ele vai de acabamento de fechamento na lateral, para que não saia terra para fora dos módulos e para subir o cano de irrigação. Porque nesse vertical que nós temos aqui, em uma das laterais, sobe o cano onde é distribuído as mangueiras para regar ele, e aí, na outra lateral, não precisa. É sempre somente em um lado. Só que ambos os lados têm que ficar abertos para escoamento da água. Então, daí, esse daqui, normalmente, o pessoal pinta ele de preto, ele tem que ser instalado, impermeabilizado a parede, passado um impermeabilizante por dentro, porque é tijolo. Então, esse é desse modelo que nós temos na loja. Mas, tudo está evoluindo, tudo está ficando mais prático hoje em dia. Então, nós temos essa outra opção, que ele é de plástico, polietileno. Então, o que acontece? Esse daqui, super leve, ele só precisa ser parafusado na parede. Aqui, na parte de baixo dele, vem umas presilhas para estar segurando a mangueira da irrigação. E uma das grandes vantagens também é que cada módulo desse tem três pontos de escoamento de água. Então, depois, em um vídeo que eu vou pôr para vocês mostrarem também, vocês vão ver o painel quando ele está todo pronto, já com a irrigação funcionando, ainda sem as plantas, que ele vai cair. Então, assim, automaticamente, desde o primeiro módulo de cima, a água vai caindo gradativamente. Você molhou a primeira de cima, ela vai molhar as de baixo. Na forma de instalação, de acordo com cada espaço, se você vai instalar na lateral da tua piscina, por exemplo, porque você tem tudo piso, porcelanato, e você não quer que essa água caia em cima do teu piso, ou você não tem uma grelha. Aí, na última fileira de baixo, é colocado um cano para coletar essa água. Por isso que é importante, quando está começando a construção, estar definindo o projeto de paisagismo, porque daí você já deixa ponto de hidráulica, de elétrica. Se você não for precisar colocar para coletar água, você vai ter uma pedrinha, porque embaixo, depois que molhar todos os módulos, essa água vai cair na última de baixo. Então, se tiver terra, ela vai para a terra, se não vai para cima do teu piso. E como é com terra, por mais que a gente coloque a manta e tudo, a água que vai sair embaixo, ela sempre vai sair um pouquinho turva, né? Então, assim, esse aqui é muito prático, muito funcional. Esse daqui, ele só tem nesse tamanho, mas você tem a possibilidade de cortar, ele vem com uma presilhinha, que é uma emenda, que você consegue acoplar. Então, vamos supor que lá na tua parede você tenha 1,75. Como ele tem 50, você pode estar cortando e ajustando para ficar bem na medida da parede que você tenha. Perfeito. Eu aqui ouvindo a Aline, pensando na importância de quando a gente for fazer algo nesse sentido, né? Realmente ter uma paisagista, ter alguém que entende, que às vezes as pessoas querem fazer. Casos, que beleza. Mas nesse caso aqui, de um jardim vertical, é imprescindível a presença de alguém que entende e lida com isso. É, quando você já tem uma casa e aí você pensa em fazer, a gente vê a melhor maneira possível para estar deixando bonito com a situação que você tem. No caso das pessoas que estão começando a construção, então, assim, ela chamando um profissional de sua confiança para estar orientando, porque aí você pode embutir o cano no muro, já deixar o... sabe? Tem várias questões que fazem toda a diferença quando chegar na fase da finalização para entrar com o paisagismo. Perfeito. E agora vamos falar um pouquinho aí das plantas. A gente já gravou um material, uma vez, sobre plantas suspensas. Sim. E naquele material você comentou que algumas são bem indicadas para o jardim suspenso. Sim. Nós temos várias opções que são coringas no paisagismo. Você pode colocar na sombra, no solo, no chão, em vaso ou pode pôr no vertical. Então, assim, esse painel que está aqui, que a gente está mostrando que está ao fundo, então, aqui, nós temos essas opções. Porque, assim, a gente tem a Tradescante Azebrina, que é essa daqui. Ela é uma opção que, se você pôr no chão, vai bem, mas olha no painel como fica bonita. Muito bonita. A Cingônia, que é essa da folha maior, também. O dólar. Em cima, a gente tem o aspargo. Essas plantas aqui, todas elas, com exceção dessa Cingônia rosa, que ela é mais sensível ao sol, todas as demais podem ficar que nem nesse ambiente. Aqui dentro é fechado, tem a cobertura da espufa, né? Que é a de cima. Mas, se você quiser pôr a pleno sol, são espécies que vão se adaptar a pleno sol, muito resistentes. Então, são coringas que você pode estar usando, tanto nessa situação, quanto a pleno sol também. Aqui você separou, também, outras opções, como a samambaia. É. Eu tenho uma foto de um jardim vertical bem lindo para mostrar para vocês de samambaia. Então, assim, a samambaia não gosta de vento, tá? Se você colocar num vertical e ela pegar sol, mas ela não ter muito vento nesse local que você vai colocar ela, e você ter irrigação, ela vai durar muito tempo bonita, tá? Agora, se tiver vento, ela realmente não aguenta. O painel de samambaia, ele preenche, ele dá volume. Então, assim, eu tenho algumas clientes que preferem ele inteiro de samambaia, e eu tenho outras que a gente só coloca uma ou outra, faz uma coisa mais orgânica, que deixa só para dar aquele charme, aquele detalhe no vertical. As opções, na Uana, são infinitas, porque tem muita planta. Então, assim, se você tiver de sombra, eu vou te indicar tudo que você pode usar num de sombra. Se você tiver um jardim vertical que vai pegar sol, a gente vai para as espécies mais resistentes. Mas a gente tem aquela Tradescante azebrina que eu mostrei, tem essa aqui colorida. Quanto mais sol pegar, mais intensa vai ficar essa cor. Tem as marantas, que também tem uma diversidade muito grande de textura, de folhas variadas. E essa daqui, que é a cingônia, que tem a rosa, que eu mostrei, que também é uma plantinha muito versátil. Ela é muito resistente. Então, para a vertical, ela dá um efeito bem bonito também. Eu estou usando bastante ela. Aline, em todos os trechos da reportagem, o pessoal pode entender que para fazer um jardim vertical, uma parede vertical, são vários detalhes que tem que levar em conta na hora de fazer a montagem. Sombra, sol, interno, externo, enfim, quais as plantas escolher, qual o módulo, qual a estrutura escolher. E, claro, né, gente? Aline sempre aqui conosco com dicas valiosas. Ela, que é paisagista e sempre está aí, então, super antenada em tudo que está em alta, em tudo que funciona ou não funciona para cada lugar. Sim. Hoje em dia, digamos assim, de praticidade, tem uma infinidade muito grande para o cliente estar escolhendo. É bom todos esses detalhes que você falou, porque tem muitas pessoas que falam ah, mas o vertical dá muita manutenção. Se você escolher a planta certa, aquela coisa que eu sempre falo, né, Ana, planta certa para o ambiente certo e você deixar ela irrigada corretamente, ela vai ter uma longa durabilidade. E, claro, tudo de vez em quando precisa de uma manutenção. Porque você pense bem, você tem a opção de só estar olhando para um muro na sua casa ou você ter a opção de estar olhando para um belo vertical. Eu tenho uma das fotos que eu vou mostrar para vocês, que é assim, quando eu cheguei para fazer a visita da casa, da cliente, a primeira coisa que me impactou é que a janela da cozinha dela dava de frente para o muro, que era a última casa do condomínio, então tinha um muro alto, enorme, de 3 metros. Então ela ia olhar para fora e ela ia ver aquele muro. Quando eu olhei, eu falei, nossa, aqui vai ficar lindo o vertical. Ela gostou da ideia e ficou lindo. A gente fez o vertical e ela, toda vez que eu converso com ela, ela fala, Lina, eu fico porque ela usa muito a cozinha, ela gosta muito de cozinhar. E ela diz para ela que há uma felicidade muito grande quando ela vai para a cozinha e ela está na pia e ela olha e vê aquele jardim vertical lindo na frente dela. Muito mais bonito do que se tivesse só o muro, né? Com certeza. Aline, gostaria de agradecer a sua presença. Aproveita, faça a sua rede social para o pessoal que nos acompanha. Eu que agradeço, é sempre um prazer receber vocês. Paisagista, underline Aline Gratieri. Muito obrigada. E Aline, sempre conosco aí, com dicas valiosas no paisagismo. Obrigada, Aline. Mais uma vez, acesse lá as redes da Aline para você acessar mais conteúdos. Obrigada. Obrigada. Obrigado.